Hoje, Jaguapitã, estado do Paraná. Olha a câmera aí, a nossa direita. Região, eu não posso parar aqui porque... um monte de carro que é movimentado. Região de Londrina, eu estava em Pitangueiras e de Pitangueiras eu vim aqui para Jaguapitã. Eu peguei 13 quilômetros de estrada de terra. Engraçado que eu achei para mim que no Paraná o asfalto já estaria em tudo que é conexão de município. Mas não. Por incrível que pareça, ainda há estrada de terra no Paraná para conectar um município ao outro. É mais 13 quilômetros de milho. Rapaz, uma pesta de milho. É muito milho. Jaguapitã significa onça pintada. Jaguá. Olha ela aí. Olha ela aí. Eu falei? Não falei? Estou mentindo, não. Tanto é que o Jaguar, né? Jaguar não deixa de ser um... é um felino. E Jaguar é onça. Jaguar, Pitang. Pitang é pintada. Certo? Hein? Tupi-Guarani? Certo? Beleza? Mas movimentado o lugar, rapaz. Pense num trânsitozinho. Olha o tamanho da carreta. No meio da cidade. E ainda não quer se deslocar, não. Ele está esperando o quê? Ah, faixa de pedestre, será? É. Deve ser. Pois é, pessoal. Você, se ainda não é inscrito no nosso canal e gosta de conhecer o Brasil, a oportunidade surgiu, inscreva-se no Trilha Leges e venha conhecer lugares que pouca gente conhece. Se você puder dar um like, o tio agradece. E eu me despeço, informando que amanhã novo vídeo, beleza, em outro município. Fortíssimo abraço, paranaense! Fortíssimo abraço, paranaense!